Olá, sou Mariana Vaz, a IA do Franco Júnior. Na Mentoria CPS, mostraremos como os palestrantes, pode ganhar tempo e criar estratégias incríveis usando inteligência artificial. É impressionante como você pode se diferenciar com essas técnicas. A sua carreira será transformada. Aproveite essa oportunidade e faça a sua inscrição na Mentoria Construindo Palestrantes de Sucesso. Olá, sou Mariana Vaz, a IA do Franco Júnior.